Olá pessoal do YouTube, eu sou o Régis do canal Como Sobreviver, vocês lembram daqueles meninos que cantaram no meu canal, então vamos postar mais um vídeo deles, mas para não ficar muito grande esse vídeo, esse vídeo sozinho tem 17 minutos, eu decidi não editar muito eles, porque ele ficou muito grande, e deixei do jeito que está, só tirei um pequeno pedaço do final que fez um barulhinho, e o meu cunhado de presidente prudente Diego Vilela, que gosta muito de pagode de viola, que gosta muito de modo de viola, é pra você Diego, os meninos cantam muito bem, e é isso ai, é muita navalha na minha carne, é muita espada pra me curar, falou! Bom galera do YouTube, para quem curte modo de viola, essa é mais uma sequencia que a gente vai mandar pra vocês, tá lá do YouTube, tá lá do YouTube, tá lá do YouTube! Tchau! 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 São Carlos, atrás de festa do cão Já fez uma hora e meia Apareceu meu avião O nome dele é gentil A vida de negão Para quem não conhecia Está meia descrição Saímos de rio ao preto Pra estar neste da canta A tua irmã e meu preto Apareci até no ar Na outra passagem de carro Cuidou de cada mesa Quando ele não se trouxe Fala mais garejou Passa, passa, passa Sai, sai, sai Da frente eu vou passar Eu beijo sem viola Eu faço a comparação É um beijo fora d'água É você na sem botão É um beijo sem abraço É um beijo sem coração É um beijo de barril Sem poderes, sem pião E um beijo sem viola Vai aqui a promessa É um beijo de janeiro 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 Minha vida é complicada, cantar eu como diz Só levante meu dia, nem peguei na nariz Nem muito homem está, que não trabalha assim Pra que se chamar do livro, todo dia da semana? Em toda sala e ar, na primeira espessada, leva a vida a descer A vida é mesmo assim, cada um dos seus jovens Minha vida é mesmo assim, cada um dos seus jovens Por que importa? O cabo da minha estrada era um cabo bacana Não era de uma cana, era de cana caiana Um dia lá na roça, me consistou não Jovei no cabo da estrada, eu joguei a chá fora Pichada que não presta, faca que não corta, seu peguei Pichada 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 que não corta, seu peguei canta uma agora que eu não vou cantar, você aplode pode deixar no lugar deixa eu ver aqui essas ai eu sei todas é? manda de viola? deixa eu pensar aqui fácil eu acho que é Silvio é pra guardinha agora manda um abraço o bagulho meu paga na minha lembra deixa eu colocar cara aqui, porque vocês estão dizendo ai ver que hahaha não, mas nem cadê o cara? hahaha 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 joga do jeito que tu ta eu vou depois e depois no final eu vou fazer um um make of de gravações hahaha vamos fazer vai começar então? vamos gravar você vai começar a fazer a primeira parte ou passa a segunda não, não, você começa ai hahaha haha meto cicê De lá pra ver, em um prédio de São Paulo, entro no Rio de Janeiro. Também entrou uma moça igual um cordão de cor. A chanta moça tão bela, um cara passando pra ela, quero ser o seu amor, ai, ai. A docia respondeu com um gesto inteligrado, para mim você não passa de um mentir com qualquer marido. Você com essa piopa é o que vira graça. Não tem onde cair o olho, ninguém recebeu o namorado. Só dança o doce de novo, e você é o rapaz, não toque, não dá morro, derrapada, ai, ai. O rapaz muito educado, então disse pra mim. Também entrou essa viola pra cumprir a minha sede, mas sou nunca fechoso, só tenho prédio de si. Para mim você não passa de uma falsa grafia. Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu, você é minha querida. Me chame como quiser, de caipira ou de você. Esse chapéu representa o todo amor do Noiadeiro. Não bagulha está pior, porque são como brasileiro. Atrás do seu lado quero me receber teu dinheiro. Eu dou pra pena, se eu deveria te dar orgulho de ser. E que linda te vão levar. Vamos começar, vou fazer mais um compoim aqui. Faz aí. Essa aqui é para quem é fã de Javes e Javes Vamos lá 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 Vamos lá